Música O Treiro Clube de Curitiba organizou em Piem no Paraná mais uma etapa do Enduro Cachorro Louco Música O parque de eventos da cidade de Piem no Paraná amanheceu barulhento e colorido com as motos e pilotos participantes do Enduro Cachorro Louco Foi a primeira vez que o Sport Machine cobriu o evento da modalidade fora de Santa Catarina Como havia muitos pilotos catarinenses envolvidos, aceitamos o convite do Marquinhos da Rú de Nigmotos O solo estava seco, mas localizamos uma região mais baixa que conservava alguma umidade para iniciarmos as gravações Como a planilha não aliviava a vida dos pilotos, acabamos captando belas imagens Música Subindo o morro no sentido da prova, fomos acompanhando o desenrolar do evento A velocidade era alta, cobrando perícia técnica dos pilotos Uma curva mais acentuada à direita exigia um pouco mais Música Para sentirmos melhor a dificuldade dos participantes, gravamos a mesma curva agora de frente Quando aparecem competidores muito próximos uns dos outros, é sinal que tem muita gente andando fora do tempo Eles deveriam estar distantes um do outro 30 segundos Música Fomos saindo da mata sempre acompanhando a prova A paisagem foi mudando, a floresta rareando, até chegarmos a uma plantação de azeven A mudança de cenário nos brindou com belas paisagens As motos não aliviavam O primeiro neutro ocorreu num lugar tranquilo, com o estratégico boteco por perto Mas o grande neutro teve lugar em outra comunidade, longe dali Onde havia estrutura de lanche e bebidas da organização O pessoal recebeu a segunda planilha e puderam recompor as energias e se preparar para a parte da tarde Com o nosso anfitrião, Marcos Rudnick, seguimos até uma área de mata, no fundo de uma descida Que parecia não ter fim Depois da pinguela, segui gravando as imagens no racino Após o cotovelo, encontrei os competidores descendo ladeira abaixo no reflorestamento de eucaliptos A descida é bem mais forte do que representam as imagens Para se ter ideia da inclinação, para poder subir, tive de ir me agarrando às árvores Sorte o terreno estar seco Antes havia área relativamente plana, espécie de platô que separava as duas descidas Andando em sentido contrário à prova, fui a primeira parte da descida, novamente em meio à mata nativa A velocidade era de arrepiar Houve um caso de piloto com perna quebrada, coisa de quem ama esporte radical em duas rodas No alto do morro, na plantação de Azevem, reencontrei o Marcos, incentivando os pilotos Dali seguimos para outra região, estante uns 20 quilômetros Agora o terreno úmido e escorregadio, já próximo ao final da prova, exigia concentração e perícia A curva lisa cobrava as últimas energias dos pilotos Houve um que passou reto e perdeu preciosos segundos para retornar Dali seguimos diretamente para a premiação que ficou assim Categoria Máster Em quinto, Clécio Hirt, de Toledo, Paraná Em quarto, Luciano Weber, de Porto União, Santa Catarina Em terceiro, Tiago Clu da Viés, de Campo Largo Em segundo, Johnny Yash Chechen, de Curitiba Em primeiro, Eduardo Dranca Filho, de Rio Negrinho Categoria Sênior Em quinto, Antony Komarchelski, de Curitiba Em quarto, Gilson Lindsmeier, de Piracuara Em terceiro, Eduardo Hirt, de Toledo Em segundo, Fernando Aguiar, de Curitiba E em primeiro, Juliano Miller, de Francisco Beltrano, do Paraná Categoria Over 40 Em quinto, Pedro Stroski, Júnior, de Curitiba Em quarto, Péricles César Dutra, de Londrina Em terceiro, Romeu Eurich, de Apucarana, Paraná Em segundo, Leandro Dauque, de Almirante Tamandaré Em primeiro, Marcos César Ziminovics, de União da Vitória Categoria Júnior Em quinto, Valdinei Correia Vaz, de Curitiba Em quarto, Alexandre Martim, de Curitiba Em terceiro, Givago Matheus Rosa, de Campo Largo Em segundo, Regis dos Reis, de Curitiba Em primeiro, Lucas Césista, de Campo Largo Categoria Over 50 Em quinto, João Carlos Oliveira, de Joinville Em quarto, Marcos Werland, de Curitiba Em terceiro, Júlio César Fiore, de Curitiba Em segundo, Elon César Garcia, de Curitiba E em primeiro, Edson Luiz Eckerman, de Curitiba Categoria Open 40 Em quinto, César Mutli, de Lima, de Curitiba Em quarto, Dagomar Slongo, de Curitiba Em terceiro, José Klebre Ferreira, de Guarapuava Em segundo, Daniel Cartaxo, de Curitiba E em primeiro, João Juliano Pioto, de Balsa Nova, Paraná Categoria Novatos Em quinto, Leandro Ribeiro, de Curitiba Em quarto, Ivair Marcílio, de Pinhais Em terceiro, Anderson Clevi Vargas, de Curupá Em segundo, Ronaldo Risso, de Clevelândia, Paraná E em primeiro, Edson Jacinto Souza, de Curitiba Categoria Estreantes Em quinto, Agnaldo Rodrigues Faria, de Almiranta Madaré Em quarto, Christian Lima, de Almiranta Madaré Em terceiro, Nelson Maier, de Jaraguá do Sul Em segundo, Ronaldo Bin, de Almiranta Madaré Em primeiro, Ederson Ribert, de Piracuara, Paraná Categoria Duplas Em quinto, Érico Honório Neto e Carlos Sussumo Ota, de Curitiba Em quarto, José Terlesforo Nascimento Júnior e William Rodrigues, de Curitiba Em terceiro, Ayrton Luiz Felpo, de Pinhais E Urbano Reisdorf, de Curitiba Em segundo, Vendelino José Sheffield e Jean Schultz, de Rio Negrinho Em primeiro, Jean Schultz e Reginaldo Mitius, de Curitiba Esta cobertura contou com o apoio de Placas Automotivas e Comemorativas É com a KN Placas Serviço autorizado pelo DETRAN Confiança e Agilidade Você encontra na KN Placas de Joinville A rua 15 de Novembro, 1294 O telefone 34332349 E Jaraguá do Sul A rua Prefeito Valdemar Gruba 1387 O telefone 3372-3075 Rudinic Motos, de São Bento do Sul Bicicletas, grande variedade de peças Acessórios e equipamentos para motos Acesse nossa loja virtual E conheça nossas ofertas E concorra a um prêmio todos os meses www.rudinicmotos.com.br Entregamos em toda Santa Catarina Sem cobrança de frete Se preferir, faça uma visita A rua Antônio Quesimudo, de 1841 São Bento do Sul O telefone 4736350804 Bitur Transportadora Turística Além dos tradicionais ônibus e vans De excursão A Bitur lança no mercado Um ônibus exclusivamente para pescaria Trata-se de um micro-ônibus Trucado Com espaço e conforto Para 12 pessoas Mais equipamentos Faça uma consulta pelo fone 423553 1578 Em Bituruna, Paraná Ou acesse nosso site www.bitur.com.br Atendemos a toda Santa Catarina Pescaria é com a Bitur E assim amigos do Sport Machine Encerramos mais um programa Esperando sempre por você Porque aqui os motores vão com mais alto Música 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 Legenda Adriana Zanotto